No momento 100 mil cérebros se concebem em sonhos gênios como eu Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas E quem sabe ser realizáveis Nunca haverá uma luz do sol real Nem acharão ouvidos de gente 2003, primeiras rimas com o meu primo Me arrepia cada letra com caneta sempre firme Existe o de instrumentais, pés no chão, nunca iludimo Realidade pesava mais porque tinha um sonho no cimo Cimentei uma rotina, segui-la tipo doutrina Podia ser descopiados, nunca tive, não vi platina Enci dilemas, chulo e chego eram a vacina Mais tarde sempre concebam os que são mestres lamina Andava de rua para rua sem destino aos sentidos Caminhava enquanto ouvia com os fones nos ouvidos Decorei versos conhecidos, de rappers desconhecidos Em casa escrevia os meus sem copiar os reproducidos 2007 muda tudo com convite Conheci o mano, micro, gang, bullet, o primeiro grito Mais tarde a primeira embaixada, escrever sem limite Primeiro concerto de cachê, neres falta de apetite Tu nem perguntes, nem rima bem Tô cá desde os onze, não devo nada a ninguém Tu nem perguntes, quando é que sai? Nada disto pago ou prejuízo em que isto vai Tu nem perguntes, nem rima bem Tô cá desde os onze, não devo nada a ninguém Tu nem perguntes, quando é que sai? Nada disto pago ou prejuízo em que isto vai Anos depois o fim cada um para um lado De novo a sol, sem estúdios, sem nada gravado Pensei em desistir, era gigante esse fado Não tinha beats nem guida, mas tinha amor de verdade Em 2011 surgem nove MC's na zona Aos poucos chegam a mim com sonhos de quem ambiciona Recompramos embaixada, prontos para outra maratona Difícil e longa, mas que a vila ajuda e impulsiona Compramos um mic, trinta paus, ameias Manta zero um pilmos, pop, filtros zero meias No canto do meu quarto, folhas e um cento cheias Gravamos três mix-drapes e outras dezenas de ideias Concertos mais decorrentes, emoção gigante Fomos de palcos pequenos até atuarmos no avante Centenas de pessoas na frente, moldura tão marcante Raça a nossa marca, marcamos uma era emocionante Tu nem perguntes, nem rima bem Tô cá desde os onze, não devo nada a ninguém Tu nem perguntes, quando é que sai? Nada disto pago ou prejuízo em que isto vai Tu nem perguntes, nem rima bem Tô cá desde os onze, não devo nada a ninguém Tu nem perguntes, quando é que sai? Nada disto pago ou prejuízo em que isto vai O Drito foi pai, fecha a vida O Kini também foi pai, fecha a vida O semente imigrou, fecha a vida O Torre também basou, cada um na sua corrida 2017 é o Gigas e o Rica Reunião no Cazu, cometemos dar a pica Projeto não morre porque alguém passa ou fica Embaixada é eterna, a cada contratempo duplica Voltamos de novo com nova rubrica Rimas mais afiadas em beats que a gente fabrica Cifras do Cazu, epa invasão Mais faixas soltas, melhorar a captação Sempre há de investir tudo o que tinha e não tinha Fiz obras no estúdio a prever o que se avizinha 20 anos em memória, aqui linha por linha Não sei qual a tua história, esta é a minha Tu nem me perguntes, nem rima bem Tô cá desde os onze, não devo nada a ninguém Tu nem me perguntes, quando é que sai? Nada disto pago ou prejuízo em que isto vai Tu nem me perguntes, nem rima bem Tô cá desde os onze, não devo nada a ninguém Tu nem me perguntes, quando é que sai? Nada disto pago ou prejuízo em que isto vai Estão próprios a todos os manos, me acompanham Mais de vinte anos nas correrias do Rap Duga Por todos os concertos partilhados, sons gravados Letras escritas, beats produzidos Por todos os próprios recebidos Tamo juntos Ainda há tanto por rimar e a história continua a ser escrita Slang de embaixada